Não é uma miragem, é ela que encarve osso e carmo, não é, não é, não é, gente, nessa semana a Dani não me deu o bolo, claro que ela sempre tá aqui cuidando do meu cabelo, mas ela é muito ocupada, não consegue gravar, mas hoje a gente conseguiu, né Dani, e por um motivo justo, não é? Pelo super motivo, porque... Prestem atenção, então agora, ó, aparem tudo que estiverem fazendo pra prestar atenção no motivo da Dani hoje. Nesse mês de outubro eu estou de aniversário profissional e a gente planejou uma super, um super desconto pra todas as clientes que querem botar mega, que querem fazer mechas, que querem fazer cronogramas, porque, assim, os serviços, eles estão com até 50% de desconto. Meu Deus, e assim, ó, quando a Dani fala mega, mecha, o que mais, Dani? Cronograma. A gente pode colocar na frente o melhor mega, o melhor cronograma, a melhor mecha, não é, Dani? Isso é verdade. E eu posso falar isso de cadeira porque... Não, quem nos acompanha sabe, hein? Olha, eu não largo a Dani por nada desse mundo, eu deixo de comer, mas a Dani... A Dani não sai da minha vida, né, Dani? E o principal que a gente tá desenvolvendo, a gente desenvolveu uma técnica de mega hair bem fininha, pra justamente aquelas mulheres que teve pelo processo de câncer, teve aquele processo de... que teve covid, teve uma queda agressiva de cabelo... Que não vai pesar, nem pra acionar o filme. Ele não vai pesar e entra num processo que o cabelo cresce, mas autoestima lá em cima com o cabelo cumprido. Sem dúvida, gente. Então, assim, ó, aproveitem, porque é só no mês de outubro. Ah, e lembrando que as 12 primeiros clientes que entrarem em contato, ganham super kit de home care. Além do desconto? Além do desconto. Então, assim, nossa, tipo... Agora! Pode ligar no domingo? Exatamente. Então, viu o programa, ó, só pras primeiras 12. Então, corre lá e garante a tua hora. Vamos lá.